Aqui no Rio, eu quero aproveitar e apresentar pra vocês a nossa equipe, que não aparece, mas que possibilita que a gente esteja aqui, que são o André Espíndola e toda a sua equipe, que rala muito, viu, pra gente estar aqui. Queria que ele ficasse de pé ali na mesa de som, está controlando todo o PA. E eu queria chamar os meninos pra subir aqui na frente. Isso mesmo, vamos honrá-los. Vem cá, Tiaguinho, Marcelinho, Daniel. Eu sei que tem muita gente lá atrás que não dá pra vir, mas tem o Guilherme. Eles estão com vergonha, gente, eles nunca aparecem. Vem cá, por favor. Puxa seus companheiros aí. Vem, Tiago, vem. Já que seus companheiros estão tímidos, fala o nome deles, você lembra de todo mundo que está trabalhando aí, virando noite? Da equipe da igreja. Da equipe da igreja, que está trabalhando no congresso, pode falar, todo mundo que você sabe está aí servindo. É, Marcelo, Daniel, Sena, Tiago, Guilherme, da igreja, são esses. E tem mais alguém que você queria falar? Aquele secretário, também. Tem um Carlinhos, que ajuda, o Elbert, que é lá do Diante do Trono também. É, a equipe do Graco, né? LPL. André. Jm. O Júnior. Jurandir. Ó, gente, são tantos nomes, né? Mas é gente que não aparece. E, às vezes, nos bastidores fica existindo. Rixa, rivalidade. Ah, esqueceu, esqueceu o meu Inia, esqueceu o não sei o quê e tal. Antes de subir no púlpito, está lá brigando. O que que é isso? Está por fora. Está debaixo dos nossos pés, amém, irmãos? Vamos aplaudir essas pessoas mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Há poucos dias atrás, se levantou uma grande armadilha do diabo contra a vida do pastor André e do grupo dele. Eles vão estar gravando hoje à noite. E são meninos preciosos que Deus colocou para estar tocando com eles. Eu tenho acompanhado, tenho ministrado com eles nos ensaios. Lá na casa do André, eles se reúnem. Eu estou lá com eles. Que gente preciosa que o Senhor reuniu. Aí uma pessoa falou uma coisa, outra pessoa falou outra, chegou no ouvido. Eu sei, gente, que causou uma ferida ali no meio. Era dia do ensaio geral para o CD. O André me ligou. Ana, eu estou muito triste. Eu não sei o que que eu faço. Eu falei, Dé, ele me contou a história. Eu falei, Dé, pode deixar, nós vamos sentar, vamos conversar. E Deus vai trazer restauração. Ele podia ter deixado para lá e ido ministrar do jeito que estava. Podia vir gravar do jeito que estava. Não é verdade? Pois naquele mesmo dia que ele me falou, nós providenciamos o encontro. E servo de Deus, gente de Deus, é assim. Erra. Se fere um ao outro, porque nós somos gente, ferro com ferro, se afia. Faz assim, ó, do lado aí do seu irmão, ó. Tem hora que arranha. Mas servo de Deus, gente de Deus, é tremendo. Porque tem o coração quebrantado. Foi maravilhoso o que aconteceu. Foi uma choradeira, uma babação. Um pedindo perdão para o outro e beijando o outro. Te amo, irmão. E a confusão do diabo foi desfeita. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E quando chegou no culto, na igreja, eu estava tão feliz, tão emocionada, sabe por quê? Falei, Deus, muito obrigada. Porque nós cantamos o que nós vivemos, Senhor. Porque nós servimos a um Deus que é verdadeiro. Nós não somos artistas simplesmente. Nós fazemos a nossa arte cheia de vida. Ela é carregada de vida. Isso faz toda a diferença. Não tem que existir hipocrisia, máscara no nosso rosto. Gente tocando um do lado do outro. Deus olha e vê o rancor, a mágoa, a divisão, o pecado. Então, gente, eu estou testemunhando isso. Porque isso é muito prático. É muito prático. Que a gente precisa viver esse amor. Essa comunhão. Ter disposição. Porque Confrontar é difícil. Gastar, entre aspas, tempo Pra ouvir o irmão. Então tá, então deixa eu te ouvir. Ahn Tá, agora deixa eu ouvir o outro. Ahn Tá, então agora vamos sentar os dois juntos. Ahn Vamos tirar então os carrapichos agora. Vamos passar o remédio, o bálsamo. Mas vale a pena. E quando vocês virem os meninos aqui amanhã, ó, hoje à noite, e o pastor André, vocês vão ver o fluido do Espírito, do rio do Espírito. Porque eles estão diante do trono do Senhor. Amém? Vamos aplaudir mesmo. Aleluia! É muito mais fácil você reunir músicos e gravar um CD e cada um vai pra sua casa, vai pra sua cidade e pronto. Ninguém tem compromisso com ninguém. Mas conviver, ter aliança, é precioso demais e é um privilégio pra aqueles que tem coragem de pagar o preço. E é isso que o Senhor quer de nós.